Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui no escritório, na oficina dos meus parceiros do Guia das Coisas. E hoje a gente vai testar uma engenhoca que eles fizeram, mais uma. E essa aqui é a mais legal de todas até hoje, né? Porque os caras aqui sempre inovam. Se liga. Mostrar aqui. Temos uma faca, um trilho, uma mesa de cirurgia. Só de encostar já cortou. E olha isso aqui. Isso aqui é elástico do quê? O que é a aplicabilidade da vida real disso aí? Você acredita que eu não sei? Cheguei no cara da loja, ó. Quero um elástico. Quero o mais forte que tem. Pode puxar? Nossa, consegui. Olha, eu quase escorrego aqui no chão, ó, pra puxar o negócio. E basicamente vai ser o seguinte. Pegar aquela faca, colocar aqui, puxar, soltar, arrebentar as coisas e filmar em câmera lenta. E olha só que da hora ali. O loguinho que eles fizeram. Que recepção, hein? Coloquei nossa câmera lenta aqui. Repolho tá na reta. Puxa pra cima, pra travar. Beleza. Agora a gente arma. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, o trampo que é pra armar isso aqui. Agora? Só soltar? Só soltar. Vai. Ó, cortou liso, hein? Caraca, velho. Parte industrial, parece que é laser. O senhor é que corta dois? Ó, vamos ver. Bem legal a imagem. Eu curti ver o elástico ali também, né? Balançando, parecia um ovo, sei lá, uma lula. E você vê que, meu, não oferece resistência nenhuma. A faca passa suave. Agora vamos ver se dois pedaços, né? Segura. Aproveitar que sobrou aqui. Cena dois. Nossa. Deixa eu ver alguma coisa aqui mais cascuda. Macate tem caroço. Macate tem caroço. É, a manga também. Vamos ver essa manga aqui. Caroço, cara, velho. Nossa. Partiu tranquilo. Olha. Olha isso. Eu nunca vi um caroço de manga pro jeito. Eu nunca vi um pato tão reto. Não é? Corte industrial, velho. Parece laser, olha. Próximo a gente vai calcular a velocidade que essa faca tá viajando, hein? Três, dois, um. Nossa, parece que ficou mais forte, hein? Vamos contar aqui. O primeiro frame que passa o branquinho ali, ó, foi o 11.721. E o último, 807. Ele saiu do metro. Bom, depois de muita matemática básica aqui, chegamos à nossa velocidade. 62 km por hora. Eu confesso que eu achei que era mais rápido, mas o caroço da manga que eu diga, é bem rápido. Acho que o coco é uma boa, hein? Três, dois, um. Nossa! Nossa! Abriu! Nossa! Mano! Passou liso. Ó, a gente tá em dúvida agora se essa faca cortaria o coco contra as fibras, que é o normal, né? Que é o jeito mais difícil de cortar. Deu pra ver que realmente o negócio é pancado, né? Mas só pra matar essa curiosidade, pra ver se ele atravessa um pouco contra as fibras. Três, dois, três, dois, um. Nossa! Quebrou o freio. Nossa! Mas cortou! Ainda levou o freio aqui. Põe a faca. Ó lá, agora a gente pode ver no detalhe aqui o trilho, ó. Passou muito de boa. Caramba, o negócio tá forte, hein? Qual que é o próximo? Essa costela, será? Ó, vou mudar o ângulo da câmera lenta nessa. Tudo pronto ali, a proteção, pra não estragar o churrasco. Três, dois, um e... Nossa! Caraca, velho! Nossa, dá pra ver, dá pra contar quantos ossos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É que assim, os ossos vão engrossando, né? Ó a boca do jacaré aqui, ó. É, vai estragar a faca, velho. Você acha? Eu acho. Eu já dei um pé de nada, velho. É, vamos, senão vai estragar o resto do vídeo, que a gente ainda vai gravar outro vídeo pro canal Guia das Coisas, cortando mais um monte de coisa de super câmera lenta. Então, acabando esse vídeo, vai lá assistir, tá aqui no primeiro link da descrição. Ó o gran finale agora, com umas bexigas de butano. Pra quem ainda não entendeu, essas bexigas estão cheias com gás butano. A gente vai colocar essas velas estrelinhas na faca, ela vai vir, vai estourar as bexigas e possivelmente esperamos que acenda e faça umas bolas de fogo. Pode ir? Pode. Vai. Nossa, teve um delay, né? Eu achei que nem ia. Nossa, que da hora. Eu achei que não, eu achei que tinha falhado. Caraca, queimou a mesa. Caramba. Eu acho que fez uma bola única, né? Eu não reparei muito de longe. Vamos ver aqui na câmera lenta. Bom, é isso rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Agora não esquece de ir no canal Guia das Coisas, conferir a parte 2 que a gente vai começar a gravar aqui agora. Vamos fatiar mais várias coisas muito loucas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtiu, não esquece de deixar o like. E é isso, tamo junto. Até a próxima, valeu. Fui. 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 Fui.